Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e você está no canal Mari Mari Vídeos. No vídeo de hoje eu estou aqui na Wtme para eu fazer aqui com vocês um dragão mega neon e depois eu faço trocas por ele. Eu estou aqui então com 4 dragões neon luminoso. Um dragão está voável e outro dragão está montável, mas quando a gente untar tudo vai ficar um dragão montável e voável. Mas então tá pessoal, vamos começar aqui então gente. Eu vou colocar aqui então o primeiro dragão. Olha aqui gente, que bonitinho ele. Ok, agora vamos pegar aqui agora o outro dragão, que ele é normal. Então eu vou esperar ele carregar um pouco aqui, já vamos colocar. Pronto, agora vamos pegar aqui o outro dragão gente. Olha, vamos colocar aqui nos favoritos. Tá bom pessoal, e agora o último dragão, que é o dragão montável. Vamos pegar ele aqui então no inventário e vamos colocar então gente. Olha, vamos montar nele. E agora tudo bem pessoal, vamos colocar aqui. Olha aqui, esse gente está bugando. Pronto pessoal, foi. Vamos ver aqui então gente. Olha, está vindo aqui. Olha, vem o dragãozinho. Olha aqui pessoal, que bonitinho que ele é. Ai gente, ele é muito legal. Ele é um pet mega neon muito legal. Eu gostei bastante dele. Mas então tá pessoal, agora a gente já fez o nosso dragão mega neon. A gente pegou lá naqueles servidores de trocas, conheciam um monte de pessoas trocando lá. E nós vamos ver as ofertas de trocas para o nosso dragão mega neon. Mas então tá pessoal, vamos lá. Então pessoal, eu já estou aqui nos servidores de trocas e escrevi aqui troco mega dragão. Ok pessoal, agora vamos esperar ele aqui então e vamos ver se alguém oferece alguma coisa, né. E olha aqui, já pediram troca. Vamos ver aqui então a oferta que a pessoa pode oferecer. Olha, vamos esperar um pouquinho aqui então. Olha aqui gente, um crocodilo montável. E olha, um rei macaco UFR. Essa oferta é muito boa gente. Nossa, isso não é um monte de coisa ainda. O Bob, essa oferta eu trocaria eu acho, né. Eu trocaria muito gente, se a gente não receber essa oferta melhor. Mas como a primeira oferta, gente, eu não vou trocar, né, né, eu não posso trocar gente. Porque eu quero ver, né, se isso vale ou estou pensando mais coisas por ele. Mas muito boa essa oferta pessoal. Mas tudo bem, vamos continuar aqui então para as ofertas de trocas. Bom pessoal, já pediram uma troca. Vamos ver aqui então a oferta. Vou colocar o dragão aqui, mega neon FR. Vamos ver pessoal. Olha aqui, ele está colocando um monte de dragão neon, né. E é praticamente para cuidar e fazer um dragão mega neon. E mais uma cor de infernal. Mesmo que eu estou usando FR, gente, não vale para mim, tá bom. Porque eu ia até bem demorado de cuidar ele. Mesmo que ele é diferente na fase neon. E o que eu estou usando não é muito pelo trabalho de cuidar. Então não pessoal. Pessoal, pediram mais uma troca aqui. Vamos ver aqui então. Já vou colocando aqui. Olha gente, uma rena ártica FR. É uma oferta muito boa gente. A oferta boa assim como a gente recebeu na primeira. Mas eu não vou trocar não. Porque eu quero ver mais ofertas. Bom pessoal, mais uma pessoa. Já vi a troca aqui. Vamos ver aqui então mais oferta de troca. E olha gente, uma tartaruga neon FR. Faz alguns carros aqui, né. Eles são um pouquinho antigos. E outra de robux já tem no jogo. Olha gente, vamos falar um pouquinho sobre a tartaruga. É uma boa oferta gente. A tartaruga neon, né. E ela já saiu do jogo faz um tempinho, né gente. Mas assim, para mim não vale. Porque o dragão mega neon, né. É bem trabalhado a gente fazer. Mesmo que o dragão sempre esteja no jogo. E essa organa não está mais. Olha aqui gente. A pantera negra, montável. O calo marinho, montável também. Polvo e alguns ovos. Não vale gente. Acho que a coisa maior que tem aí mesmo. Que tem mais valor. É mesmo a pantera negra montável. Mas não gente. Mesmo assim num país antigo. Ele é incomum, né. E não tem muito valor. Bom pessoal, pediram uma troca aqui. Vamos ver então mais uma troca do nosso dragão mega neon. Olha gente, um batidragon. Uau, será que eu preciso trocar mesmo? Ah gente, daí sim eu troco, né. Um batidragon. Fr, é tirou um dragão. É, tirou um batidragon, né gente. Era óbvio que ela fazia isso. Mas era muito bom que a gente conseguisse um batidragon nessa oferta, né. Mas era assim, daí essa oferta não, gente. Bom pessoal, vamos ver aqui então uma oferta que já pediram aqui. Olha aqui gente. Uma abelha rainha. Neon FR. Mais uma perigua de FR. Bacaco neon FR. Gente, o gato neon FR. Mais um ovo fácil. Um trem. Um presente imenso. É, gente. A coisa não é ruim, gente. A coimbi, que é a coisa que mais me chama atenção mesmo, gente. Boa oferta, gente. Mas o dragão eu acho que ele vale um pouco mais do que isso. Mas tudo bem pessoal, vamos ver aqui então a oferta. Olha aqui, vamos colocar aqui então o dragão. Olha, um Frostfarm neon FR. Mais aqui, dois rex. Um é montável. Olha, um na cor de adrenal, um grifo. Um urso lá é voável. Boa oferta, gente. Mas eu não vou trocar não. Pra mim não vale. Bom pessoal, vamos continuar aqui então com as ofertas. E olha, eu pedi trocas pra uma oferta comunismo mal, né. Vamos deixar o trocarinha, né. Eu gostaria muito se você trocasse. Pra mim vale, gente. Eu troco. Será que você já troca, gente? Vou esperar aceitar. Acho que ela não vai aceitar não, gente. Mas só pra ver mesmo. Se ela não vai aceitar e nem negar. Ela aceitou, gente. Eu ia aceitar se ela não aceitasse. Mas tudo bem pessoal. Vamos ver aqui mais uma oferta. Uma vaca montável e voável. Mais alguns pets daqui que não tem muito valor, na minha opinião. Mas, gente. É, não vale. Só uma vaca FR pra um dragão mega neon. É, não, gente. Bom pessoal, pediram mais uma vaca aqui. Vamos ver então. O que é que a pessoa vai nos oferecer. Olha aqui, gente. Uma Kitsune Neo FR. Uma joaninha. Nossa, gente. Tem muito de coisa. Eu nem tô conseguindo falar aqui. Bom, gente. Essa parte tem bastante, né? Pets lendários, né? Ele encheu tudo de pets lendários. Mas, mesmo assim, gente. Eu não vou trocar. Pois pra mim não vale. Eu tenho todos esses sets. Eu queria conseguir mesmo pets diamantes. Como o Nicórnio e o dragão. Que estão votando pra minha coleção. Bom pessoal. Essa parte aqui pra mim... Não, gente. Pra mim não vale essa pet. Olha aqui, gente. Essa parte não é uma pet ruim, gente. Mas, mesmo assim, pra mim não vale. Com oferta, gente. Mas, eu não vou trocar, não. Pra mim não vale. Então, eu não vou trocar, gente. Mas, vamos continuar aqui. Estou fazendo mais ofertas. Bom pessoal. Pediram mais uma troca aqui. Vamos esperar um pouquinho, então. E vamos ver aqui. Olha. Duas instruções de on. Montável e voáveis. Olha aqui, gente. Mais dois pets ovos do oceano. Um desse é o Cavalo Marinho, né? É montável. Mais dois vaninhos. Ovo do oceano. E mais acontece, gente. Mas, mesmo assim, não vale. Vamos ver aqui, então. Mais oferta. Mas, eu ganhei um de novo, gente. Outros andares. Mas, mesmo assim, pra mim. Eu não vou trocar, gente. Boa oferta, gente. Mas, olha. Aceitou aqui. Mas, não. Pessoal, vamos ver aqui, então. Que já pediram outra troca. Vamos esperar um pouquinho, então. Olha. Olha, gente. Um gripe de diamante. Olha. Mais um licorne de diamante. Eu acho que vale, gente. Ah, é uma boa oferta. Eu vou trocar sim, gente. Ah, eu queria um pet diamante que tá faltando, né? Daí, como eu já tenho um gripe, eu posso tentar trocar ele pra conseguir algo bom, né? Olha, gente. A pessoa vai trocar. Será que ela vai trocar mesmo? Ah, gente. Eu espero que sim. Ah, será que a pessoa vai querer? Ah, gente. Será que ela vai querer mesmo? Ou vai rejeitar? Hum. Vamos ver, né, gente. Será que a pessoa vai querer mesmo? Olha. Eu vou confirmar, né? Vamos esperar um pouquinho, então. E vamos ver. Será que ela vai querer mesmo que ela adicione? Eu acho que ela tá indecida, gente. Ela não sabe se vai trocar ou não. Mas tudo bem, pessoal. Ah, eu acho que ela não vai querer mesmo. Hum. Ah, gente. Eu acho que a pessoa não vai querer mesmo. Mas vamos esperar aqui um pouquinho, então, né? Eu queria bastante esse pet aqui, né? Unicórnio. Unicórnio de diamante, né? E lembrando que os dois são de diamante. E é bem demoral de conseguir ele, né, gente? Ela tem que conseguir três vezes, né? Se for, vai pegar pelos fronteiros mesmo. Pra conseguir. Olha, gente. A pessoa confirmou. Ai, que bom. Conseguimos trocar, então, gente. Tá falando aqui enquanto eu esperava. Mas ela decidiu trocar. Ai, que bom, pessoal. Eu gostei muito aqui. Não consegui mais o pet que eu não tinha na minha coleção. E agora só falta um, gente. Eu consegui o grifo, né? Que eu já tinha antes. Mas agora ele é montável, né, gente? Ele é muito legal também, né? E também eu gostei muito da parte do Unicórnio, gente. Acho que essa parte foi a melhor, gente. O Dragão Mega Neon, né? Ele é um pouco difícil de fazer e demorado. Mas, na minha opinião, é bem mais demorado conseguir o Ovo de Diamante. E também ter a sorte pra chocar o Unicórnio nele. Mas então tá, pessoal. É o like que eu vou terminando o vídeo por aqui. Conseguimos uma oferta boa, na minha opinião. O que você achou? Você achou que valeu ou não? Mas então tá. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí